Olá, meus amados! Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero, nesse vídeo, dar continuidade sobre o tema que nós falamos no último vídeo, sobre o conceito de ser escravo de Cristo. Algumas pessoas interpretaram o mal e aí foram recorrer a outros textos. E nós sabemos, amado, Gálatas capítulo 5, por exemplo, versículo 1, Paulo disse, Sim, mas Paulo está falando ali da escravidão da lei, ser escravo da lei. Era para que os Gálatas permanecessem firmes na liberdade que Cristo havia libertado, justamente do julgo e da escravidão da lei. E eles não deveriam voltar para a escravidão da lei. E quando eu falei sobre o conceito de ser escravo de Cristo, algumas pessoas não entenderam e questionaram aí, comentaram, que, enfim, nós não somos escravos, somos filhos. Mas vamos entender algumas questões. Eu quero ler um artigo com vocês. Ser escravo de Cristo significa pertencer a ele. Ser escravo de Cristo é estar completamente submetido ao seu domínio. É ser plenamente obediente à sua vontade. Mas algumas pessoas não entendem o que é ser escravo de Cristo. Na verdade, muita gente até se ofende com a expressão escravo de Cristo. E tenta negá-la usando até mesmo a própria Bíblia. Então, como eu falei, alguns vão usar a própria Bíblia, alguns textos, para se justificar e negar que nós somos escravos de Cristo. Mas vamos continuar. O principal argumento de quem não aceita a ideia de que somos escravos de Cristo é o fato de que a Bíblia ensina que somos livres justamente em Cristo. Essas pessoas também alegam que a Bíblia diz que somos filhos de Deus. Inclusive, o próprio Jesus diz que não nos chama de escravo ou servo, mas de amigos. João 15,15. Vamos continuar o raciocínio. Ao contrário do que alguém possa pensar, não há qualquer contradição na Bíblia na conciliação das afirmações de que somos escravos de Cristo, ao mesmo tempo, filhos de Deus e chamados de amigos por Jesus. É necessário apenas que consideremos corretamente esses conceitos em seus textos à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que os crentes são escravos de Cristo. Não há como negar que a Bíblia realmente afirma que somos escravos de Cristo. Os apóstolos e escritores bíblicos não tiveram nenhuma dificuldade em dizer que eram escravos do Senhor. Olha lá. O apóstolo Pedro inicia sua segunda epístola declarando-se escravo e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a Pedro 1.1. Porque, amado, o conceito de servo é o mesmo conceito de escravo. E vocês vão entender um pouquinho adiante. Olha lá. Os dois irmãos de Jesus, Tiago e Judas, também abrem suas epístolas dizendo que eram escravos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 1, e Judas, capítulo 1, versículo 1. Primeiro, alguém pode até dizer que eles falavam que eram servos e não escravos de Jesus Cristo. Mas, acontece que a palavra portuguesa, servo aqui entre aspas, traduz o termo grego, doulos, usado por eles no original, cujo significado é escravo. Então, quando os escritores bíblicos dizem que eram servos de Cristo, eles literalmente estavam dizendo que são escravos de Cristo. Então, amados, quando eles se diziam servos de Cristo, servos de Deus, eles estavam, sim, no original grego, dizendo que eles eram escravos de Cristo. Servos, escravos, eles prestavam serviço ao Senhor. Sem dúvida, o apóstolo Paulo, quem mais usa essa expressão no Novo Testamento, assim como Pedro, Tiago e Judas, ele também se coloca como um servo de Cristo, ou escravo de Cristo. Isto é, um escravo dele. Especialmente em sua Carta aos Romanos, Paulo trabalha muito bem esse conceito. Sobretudo no capítulo 6, sem qualquer cerimônia, ele diz que os crentes se tornaram escravos de Deus ao serem libertos da escravidão do pecado. Olha que interessante. Está lá em Romanos 6, 22. São realmente muito frequentes as vezes em que o apóstolo Paulo fala de ser cristão como um estado total de abnegação e inteira dedicação ao serviço a Deus e à causa do Evangelho. Por exemplo, ele diz aos crentes de Éfeso, e alguns dos que estavam ali eram literalmente escravos na época, que eles deveriam levar uma vida cristã na prática como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 6. Vamos continuar. Por que somos escravos de Cristo? Por que somos escravos de Cristo? É isso que eu quero que vocês entendam. A não ser, amado, se você... Amém! Você é filho de Deus, né? Você é amigo, né? Como disse Jesus. Mas por que somos escravos de Cristo? Por que somos servos de Cristo? A não ser, se você não se considera... Ou não serve, né? Se você se vê apenas como um filho, mas você não serve ao pai, não serve ao reino, então você pode desconsiderar essa minha fala aqui, essa minha orientação acerca desse conceito de escravo. Não estou dizendo que você é escravo do pecado, da lei, dos homens, da religião. Eu me refiro a escravo de Cristo, porque escravo quer dizer servo. É o mesmo conceito. É aquele que serve. Então, vamos continuar o raciocínio. Irmãos, amigos e escravos de Cristo. Contudo, os salvos não são qualquer tipo de escravos. Eles, os salvos, são os únicos escravos que realmente podem ouvir de forma verdadeira daquele que os comprou. para ele mesmo e o chama de amigo. Nós fomos comprados por bom preço, por um alto preço. Ele pagou o preço, amado. Então, nós somos, nesse conceito de alguém que comprou, nós pertencemos àquele que pagou o preço. Somos escravo, por assim dizer, desculpe o trocadilho, desta graça maravilhosa. Não tem nada a ver com a salvação eterna. Já vi aí no comentário, ah, se não é pela graça, já não é a graça. Não, meu amado. Salvação eterna não se compra, não se barganha. Somos quem somos pela graça. É a salvação eterna. Mas quem serve a Cristo nesse reino, principalmente nesse novo pacto, nessa nova aliança, ele é esse tipo de escravo que está submetido à sua autoridade, à sua vontade. Está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Ele se submete ao Espírito Santo. Ele serve a Deus nesse reino. É nesse sentido, tá bom? Não me interprete mal. Daqui a pouco vão dizer que eu estou pregando legalismo e colocando condicional. Não estou colocando condicional nenhuma. Salvação é totalmente, pela graça de Deus, não tem nada a ver com a salvação, mas sim com o comportamento daqueles que foram chamados para servir ao reino e receber os dons e a vocação do Espírito. Tá bom, queridos? Então vamos continuar. Mas o fato de Jesus chamar os seus seguidores de amigos e irmãos não significa que eles não devam obediência e compromisso total. Aqui vale lembrar que Jesus completou a frase vós sois meus amigos, dizendo se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Então olha que interessante. Jesus disse Não tenho vos chamado mais de servos ou de escravo, né? Porque o escravo, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu vi de meu pai vos tenho feito conhecer. Aí ele diz, ele completa. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ah, então Jesus manda. Então como o senhor ele manda. Então se ele manda, alguém tem que servir. Alguém tem que obedecer. Então, amados, nós somos esses servos. Esses escravos que ele considera como amigo porque ele nos amou primeiro e deu a sua vida pelo seu povo. Tá bom, queridos? É só um vídeo pra gente tirar aí essas dúvidas e não ficarem aí com a pulga atrás da orelha. Ah, o irmão Elsa agora tá apelando. Não, meu amado. Esses vídeos aqui é como eu falei, esse quadro aqui examinando a escritura é justamente pra gente tratar com esses pontos que às vezes a gente passa por cima e porque estamos em graça às vezes ignoramos não queremos dar atenção devida só queremos ouvir revelação entendimento sobre o diabo sobre sobre o espírito sobre os espíritos sobre as almas sobre os rundimentos e deixamos esses pontos que são muito importantes pra o nosso crescimento e nossa evolução e a nossa maturidade em Cristo Jesus. Então Jesus, né, amados? Ele nos chama de amigos de filho mas os filhos e os amigos se submetem, né? Obedecem a ele que é Senhor. Portanto todo aquele que ama verdadeiramente ao Senhor Jesus é chamado por ele de amigo e irmão e fica feliz e grato pelo privilégio de poder ser seu escravo sim ser seu servo pertencer totalmente a alguém no caso a ele e todo o seu modo de vida é determinado por um Senhor e a sua vida depende totalmente dele porque é ele que sustenta a sua igreja o seu povo então ser escravo de Cristo é reconhecê-lo como Senhor e Salvador é ser tão dependente dele a ponto de declarar já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne eu vivo na fé pela vida do Filho de Deus aquele que me amou e se entregou por mim foi a fala de Paulo aos Gálatas capítulo 2 versículo versículo 20 então você percebe a relação de Paulo com o Senhor que mesmo entendendo amados Paulo foi muito taxativo nisso Romanos capítulo 8 versículo 15 não recebestes um espírito de escravidão para outra vez estardes em medo em temor mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai ah irmão então parece uma contradição não não é uma contradição é só nós conciliarmos os contextos Paulo está dizendo que nós não recebemos um espírito de escravidão e qual era o espírito de escravidão que imperava naquele contexto que Paulo está se referindo da carta aos Romanos capítulo 8 é a lei de Moisés lá no capítulo 8 versículo 2 você vai entender quando ele diz porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte no versículo 1 que nós bem conhecemos não há condenação para quem está em Cristo Jesus então de que espírito de escravidão Paulo estava falando do espírito na doutrina do escravagismo da escravidão da escravatura que havia na lei onde o homem era escravo dos undimentos dos mandamentos visto que ele não tinha condição alguma de cumprir e a lei dava força ao pecado então Paulo diz no versículo 15 da carta aos Romanos do capítulo 8 que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez outra vez estarmos em temor e medo mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai o mesmo Paulo falando aos Gálatas confira aí capítulo 4 versículo 6 Paulo diz assim e porque sóis filhos Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama Abba Pai então os filhos tem esse espírito que produz em nós esta genuína liberdade que foi isso que Cristo falava conhecereis a verdade a verdade vos libertará então parece uma contradição dizer que Jesus nos chamou para a liberdade mas ao mesmo tempo o nosso comprometimento com ele com seu reino nos torna escravos servos pessoas que se submetem a este governo a este reino como eu falei se você não se submete a esse reino e aí nós temos um grande problema é que muitos eu estou na graça eu não sou mais escravo eu sou amigo eu sou filho amado de Deus então pelo fato de eu não ser escravo no ponto de vista legalista então eu não me considero como servo como escravo tudo bem mas eu estou no meu papel aqui de desenvolver o meu trabalho de servo servindo os meus irmãos a igreja ajudando na edificação da palavra com o dom que Deus me deu então eu me sinto bem realizado dizendo sim eu sou um escravo do amor de Deus e isso eu desenvolvo com muito com muito amor tá bom mas desse serviço sem nenhum tipo de preconceito em relação a esta palavra escravidão ou escravo de Cristo Jesus não sou e nem quero nunca que vocês nunca sejam porque nós já fomos escravo de um sistema religioso enganador pelo qual nós passamos olha lá eu vou ler alguns textos bíblicos agora só pra finalizar esse vídeo aqui pra não ficar muito longo 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16 olha o que Paulo diz olha que interessante Paulo se sentia obrigado em pregar o evangelho porque se eu anuncio o evangelho não tenho do que me engloriar porque é me imposta foi me imputado isso eu me sinto obrigado é me imposta esta obrigação de anunciar o evangelho e a de mim se não anunciar o evangelho então observe que Paulo se sentia obrigado em anunciar o evangelho e no contexto lá ele vai defender o seu ministério dizer que se alguns não consideravam ele como um apóstolo mas aquela igreja ali que havia recebido reconhecia ele como um apóstolo como servo de Cristo apóstolo enviado servo trabalhava escravo se submetia nesse sentido tá bom então não não venha deturpar minha fala e tentar criar uma outra coisa aí não tá bom meus irmãos olha outra passagem interessante Romanos 6 16 e 22 16 não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos ou escravos para lhe obedecer só os servos daquele mesmo a quem obedeceis seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça 22 mas agora libertos do pecado e feito escravos de Deus amados olha que interessante libertos do pecado Romanos 6 22 mas agora libertos do pecado e feitos escravos servos de Deus tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna Romanos 6 16 e 22 outra passagem 1 Coríntios 15 10 diz assim olha mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei trabalhei eu servi olha que interessante eu trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo eu trabalhei muito mais do que todos todos eles é isso que Paulo está falando Paulo está se colocando como um servo como alguém que se entregou que trabalhou que se dedicou que obedeceu o chamado que se submeteu atos dos apóstolos capítulo 20 versículo 24 Paulo diz que quando ele recebeu aquele ministério da parte do Senhor Jesus Cristo ele não tinha sua vida em nada como preciosa contanto que que ele cumprisse aquele chamado de pregar o evangelho da graça de Deus ele não tinha nada em sua vida como preciosidade a não ser cumprir o seu ministério Galatas capítulo 1 versículo 15 versículo capítulo 1 versículo 15 16 quando a prova de a Deus que desde o ventre da minha mãe me chamou pela sua graça não consultei carne e sangue quer dizer ele se dedicou ele se entregou ao seu chamado como servo como escravo não um escravo que era manipulado ou que era tecnicamente obrigado sim mas havia uma obrigação uma imputação sabe um mover do espírito um mover da graça na vida de Paulo e assim deve haver em nós servir ser servos não é ser escravo no sentido de de pertencer a um sistema ou um dogma ou alguém mas ser escravo é servir a Deus nesse reino maravilhoso e eu encerro em Filipenses capítulo 1 e o versículo 1 olha o que Paulo diz Paulo e Timóteo escravos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e os diáconos Paulo e Timóteo escravos de Cristo Jesus com todos os santos em Cristo que estão em Filipos e com os bispos e diáconos então observe como Paulo se via observe como Paulo se colocava como ele via a questão do chamado da igreja para desenvolver os dons e a vocação nós temos uma vocação nós temos recebido os dons para servirmos a Deus nesse reino sim somos filhos amados ele nos chama de filhos de amigos mas o seu senhorio permanece ele é senhor de seus filhos e dos seus amigos e nós como filhos amigos somos escravos servos deste rei que nos chamou para dar frutos para viver e propagar o poder daquele que nos chamou das trevas da ignorância da escravidão da religiosidade da escravidão do pecado da escravidão dos nossos achismos para viver agora como servo como filho amado de Deus e escravo desse reino maravilhoso se essa palavra escravo soa ruim para você desconsidera minha fala me desculpe mas nós passamos aqui algumas questões que talvez vocês não tenham analisado tá bom graças e paz compartilha esse vídeo para estar ajudando aqui o nosso canal até a próxima tchau